Eu já estou cansado de estar e a te ouvir A reclamar A jurar Tu sempre falas a me Quando me maltrata Me despreza Então eu abandono Tu dizes que quando uma vez se me esprela Não respondi E tu quando liga esprela Amado, não te atendi Então naima, uma lapida Então naima, uma lapida Eu já estou cansado de estar e a te ouvir Eu já estou cansado de estar e a te ouvir Eu já estou cansado de estar e a te ouvir Naima, uma lapida Eu já estou cansado de estar e a te ouvir Hum, 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 hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum É Eu já estou cansado de estar e a te ouvir Eu já estou cansado de estar e a te ouvir Eu já estou cansado de estar e a te ouvir Eu já estou cansado de estar e a te ouvir Eu já estou cansado de estar e ouvir Eu já estou cansado de estar e ouvir Você já está ansado de estar e ouvir Matigana ya mutu me, naima Kualapena ume Naima, naima, naima Naima, naima, naima Naima, naima, naima Mons, record Tchau